A respiração é um processo involuntário e automático, no qual se extrai o oxigênio do ar. Na inspiração, se expulsa o gás carbônico na respiração. A inspiração começa no nariz ou na boca, onde o ar se aquece e umedece, pois pela faringe, segue pela laringe e penetra na traqueia. Na altura da metade do peito, a traqueia divide-se em dois bronquios, que, após repetidas e sucessivas divisões, remificam-se em aproximadamente 250 mil bronquiolos. Fossas nasais, faringe, boca, laringe, traqueia, brônquios, pulmão. Saiba mais. Haja ar. Respiramos aproximadamente 17 vezes por minuto. Na respiração normal, introduzimos meio litro de ar nos pulmões. Saiba mais. Pulmões. Os principais órgãos do sistema respiratório. Os pulmões são duas grandes massas esponjolas, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento e 700 gramas. Localizadas no tórax e protegidas pelas costelas. O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo, pois entre eles há um espaço para acomodar outros órgãos como coração, esófago e grandes vasos. Os pulmões são protegidos por duas membranas, chamadas de pleuras. Entre as pleuras interna e externa, há um líquido que as lubrifica e permite o deslizamento de um sob a outra durante a respiração. O sistema respiratório apresenta duas partes. As vias respiratórias, formadas por boca, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, bronquios e bronquiolos. E os pulmões. Questão de saúde. Asma. A asma é uma doença que causa deficiência respiratória. Um dos tratamentos é fazer uso da bombinha que, quando aspirada, leva ao pulmão substâncias que dilatam os alvéolos, provocando uma captação maior de oxigênio. Questão de saúde. Por dentro do corpo, o raio-x é um recurso para observar as possíveis manchas nos pulmões. As manchas são causadas pela exposição dos pulmões à fumaça ou por infecções causadas por bactérias ou vírus. O raio-x é um recurso para observar as doenças que transmitem doenças tais como tuberculose, pneumonia, entre outras. Traqueia, bronquiolos. No final do processo, os bronquiolos agrupam-se em cachos chamados de alvéolos, que são pequenos sacos de ar nos quais se realiza a troca de gases. Com o qual se realiza a troca de gases com o sangue, nessa hora... Bora, bora, bora. Nessa hora, a célula absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Os movimentos respiratórios ocorrem devido à presença dos músculos intercostais e do diafragma. Na inspiração, eles se contraem, aumentando o volume da caixa torácica. Com essa contração, o ar é empurrado aos pulmões, que aumentam de volume. Na expiração, os músculos intercostais e do diafragma relaxam, diminuindo o volume da caixa torácica. Com isso, há uma compreensão dos pulmões que expulsam o ar. Os bronquiolos são as vias aéreas mais estreitas, apresentando um diâmetro de apenas 0,005 milímetros. Com o qual se realiza a troca de gases com os pulmões.